Eu derrubo seu gigante Minha equipe é fulminante Os gráficos Kawaii aqui Até ali atrás Aquela placa bonita Uma placa de Guaxinim, Raposa Não tenho bem a certeza Eu gostei do jogo Achei da hora Dá pra gente jogar ele sem som É uma coisa meio Meio útil o som Mas eu acho Que o som ia ficar muito alto Pro vídeo então Não sei Eu não sei o que que eu fiz Ah Eu nem gostei ASEAN WAVE Hã? Esse jogo errada Esse jogo errada É 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 Hã Ah, eu acho que a gente chegou a chegar. Ah, não sei o tempo. Tomei a minha esposa. Ah, o tempo é muito bom. Preciso, o tempo. Tomei a passar o tempo. Olha, eu tô curioso. Vai ter certo o momento. Vai ter certo o momento. Vai ter certo o momento, vai ter. Não vai ter o primeiro-metro. Eu tô, claro, ele vai ter certo tudo. Não vai ter certo. Vai ter certo o momento. A gente pode ter certo o momento, Tchau. ouz olha, não consegui mudar o swing aqui é ah é esse jogo, uma vez ao mesmo tempo é um passapelo você não tem nada para fazer joga esse jogo mesmo que você não tem internet Abre a escritura. Pele e se joga aí. Porque se não vai perder nada, porque se joga aqui na rede de nada... Não pode ficar ali no canal e não dá pra ter que ver. Se eu juro você jogar esse jogo, não dá pra ter que ver. Só no final, você joga só fico e não joga esse jogo. Se não tiver internet, só que eu atento na vida de você. Se joga, eu não gato. Daqui a sua vida e em cima pra cá. Não sei o que é que tá na rede de... Aí da esse jogo lá tem que ver que eu tô divertido. Pra passar e matar do jogo... E agora que eu vi, quando eu aperto espaço, eu avanço o time ali, não o time não, o negócio é a forma dele. E isso aqui que derrante mundial, eu já sonhei. Daqui que a câmera começa a ficar, sei lá, até fica se mexendo aí, atrapalha, sei lá, dá essa sensação, não sei se é no jogamento, mas acho que não. Bom galera, então o vídeo vai continuar por aqui, muito obrigado por assistir, desculpa o vídeo que você curte, mas não tem mais nada que eu posso demonstrar nesse jogo. Sério, não tem mais nada que eu posso demonstrar nesse jogo, ele é só correr. Podiam melhorar esse jogo ou fazer outro igual a esse, num estilo diferente. Ia ser legal, né, fazer anime runner, ter poderes, tipo, coisa mais anime, isso daqui nem deveria ser anime runner, deveria ser... Go, go anime runner, mas eu acho que até as garotas nos animes iam correr com habilidades mais rápidas, com magia, com sei lá. Ia ficar divertido, uns updates nisso, ou uma melhora, pra realmente fazer sentido com o nome anime. Então galera, o vídeo vai ficar por aqui, muito obrigado por assistir, um grande abraço, fiquem bem.